é coisa boa aquele eventinho cara que eu tanto esperei finalmente chegou pena que eu não tenho nenhum baú lendário para abrir mas mano temos ouro em dobro e eu vou abrir mano muitos baú hoje cara muito baú mesmo tá tomando eu vou falar com você mano se você quer ser pro player mano quer ser pro player melhor que eu porque mano eu tô vendo aí que eu tô ruim para caraca eu acho que que eu tô me tornando noob certo mas você quiser se tornar pro mano não quiser ser noob aí por muito tempo né ou quiser parar e ser noob agora nesse exato momento se inscreve no canal mano se inscreve no canal que você já vai deixar de ser noob agora mesmo tá agora se você não se inscrever no canal tu é noob tá mano tu é noob e se por acaso você chegou no paraquedas nesse vídeo aqui mano eu sou o cara comum e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal é o seguinte eu tô aqui com a Jade aqui meu personagem favorito tá família tá tendo aí evento né mano tô com uma energia né tá tendo aí o evento febre do ouro que é o melhor evento mano que tem no Zuba por enquanto que eu tô sabendo que tem um tá tendo outro evento aí mano eu quero que chegue para mim para poder falar fazer um vídeo sobre isso com vocês tá eu tenho muitos baú para abrir tá mais de 30 caixa de prata algum baú de ouro aí caraca será que eu perdi o baú da Jade eu não creio nisso cara que eu perdi os baú da Jade mano eu não sabia que eu ia perder pô aí ó eu desci o troféu da Jade e perdi a oportunidade de abrir o baú dela mano chateei chateei em saber disso tá mano chateei mas vamos lá família não posso rolar muito se eu jogar aqui a partida do evento tá mano senão meio que eu vou perder aí essa oportunidade e assim que eu jogar aí mano essa partidinha do evento eu abro aqueles baús tá mano vamos lá mano vai ser perto do guarda lendário aqui tá família vou aproveitar aqui família para mandar aquele e aí para os primeiros que comentaram no meu vídeo aí mano meu vídeo dos dois eventos tá mano infelizmente aí eu ia mandar no vídeo de ontem mesmo mas eu não consegui ler os comentários então mano eu não vou deixar essas pessoas na mão certo então temos aí o Peterson ProTV que mandou dois comentários em primeira ação mano e colocou o primeiro e colocou também hoje eu vi os dois eventos e falei uai uai menino uai temos a Lourdes Silva que colocou segunda eu acho com certeza foi segunda temos aqui o Yairley Blocks Flirts Game Eric por que você não usa sandálias mano eu não uso sandálias na Jade geralmente tá eu não uso porque eu prefiro aí mano eu prefiro tá usar itens que eu vou usar 100% do tempo se por acaso o mapa fechar na selva lá que não tem água as sandálias vai ser inútil para mim tá mas eu entendo também se o mapa fechar onde tem água as sandálias é muito útil tá então tem pessoas que usam é muito bem vindos tá infelizmente aí eu jogo muito mal cara de Jade essa essa é a verdade mano tô apanhando para personagens aí que eu não acredito que eu tô apanhando certo mas é isso aí mano é para me matar o máximo de pessoa possível né mano aquelas pessoas que estão descendo troféus problema cara é para me achar arma né mano não precisa nascer em cima dele mano precisa nascer exatamente em cima dele só ficar de olho para ele não fugir vamos lá que eu ir lá para o igu nossa tá nosso milo se tornou uma já uma aníquia não entendi foi nada tá vamos pegar aqui a arma boa vamos pegar aqui nosso kit né família garantia aqui né mano vamos lá nós temos a bomba bomba tá segura respira Erick respira vem cá Jade eu te mato menina isso obrigado Jade seu sacrifício vai servir para o meu evento menina ah não bomba não cara tá vamos lá eu fiz uma amizade aqui com a não já me traiu assim tão rapidamente cara nossa quanto pode ter me traído assim tão rápida eita que nós já temos aqui o machete que vai usar o casco né como sempre oi colocou uma margem ele a menina a menina a chery meu deus do céu cara a coitado coitado do esquipe mano mano eu preciso matar essa chery cara ela vai ter que vir para cá menina cara chery chata cara nossa eu falei porque a ilis é meu pesadelo mano eu falei porque a ilis é meu pesadelo mano meu deus do céu cara achei ela é muito chata mano achei ela é muito chata mas eu consegui me matar e eu consegui 30 pontos só eu vou chorar eu vou chorar mano tem 4 kills e 30 pontos tá bom tá bom né mano tá bom o objetivo não é fazer esse evento mesmo o objetivo é nossa 30 pontos é muito ruim cara muito ruim é exatamente ponto que falta ainda para mim meu deus do céu tá vamos lá deixa eu abrir aqui os baú né mano abrir os baú porque eu tô querendo ouro mano é essa o objetivo opa pontos para a edna boa deixa eu ver quanto ouro eu tô mano tô com 162 mil ouro tá eu vou ver se eu consigo aí pelo menos 250 mil tá mano 250 mil a gente qualquer coisa família se você quiser jogar comigo eu falo com você mano se você quiser jogar comigo entre no meu grupo do telegram mano isso mesmo entre no meu grupo do telegram e me siga no instagram que aí você vai ficar mais próximo de mim e vai poder jogar comigo tá mano então faça isso aí que é sucesso tá mas sucesso e deixa muito like vamos bater aí mano 200 likes nesse vídeo aqui tá tá bom que vamos abrir os baú aqui é muito baú pra abrir ó 2.000 ouro 2.000 ouro boa eu vou deixar o de ouro por último ah não eu vou abrir já o baú de ouro aqui também 4.1 tá ótimo vamos lá mano vamos lá eu perdi aqui o baú aqui do da Jade mano tem que recuperar aí durante a temporada vacilei cara vacilei tá 1800 vamos abrir aqui também 4.1 tá boa aqui eu já consegui até a gema né porque eu já prateei né vou abrir aqui a caixa mano mano eu vou abrir primeiro as caixas de prata família depois eu deixo por último o baú de ouro já abri o baú de ouro e cliquei sem querer no baú de ouro meu deus do céu tá aqui na faia aqui eu não vou clicar sem querer mano 2.000 ouro tá bom aqui 2.400 de ouro boa boa 2.000 de ouro aqui nós temos 2.000 de ouro 2.000 de ouro 2.000 de ouro tá tô indo pra 200.000 já 2.000 de ouro pra 200.000 tá boa a Edna aqui também a Sherry que me matou a filha da mãe da Sherry me matou mano eu não acredito nisso mano um monte de item sendo melhorado aqui família um monte de item sendo melhorado ó e deixa eu ver se eu tenho algum item nível 12 não não tem nenhum item nível 12 não vamos lá mole boa boa olha só agora temos aqui a Iris a Iris que é meu pesadelo boa 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 peper é tô com 204.000 ouro família paulinho paulinho dona frank certo nix agora agora temos o Larry boa boa fuzzizinho boa fuzzizinho skip hum boa skip boa milo 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 cara milo milo vai me dar forte vai vir muito ouro pouco ouro meu deus do céu tá bom tá bom temos o duque boa duque boa tony hum boa aí temos aqui a Yara aí temos aqui a Yara o cara que a Jade tá indo café pra acordar tá indo pro máximo hein temos o Javi certo e temos o Olly mano o Panda bastante itens melhorado bastante itens melhorado certo agora vou coletar aqui os baú de ouro né família vamos ver se vai vir ponto pra Fai ponto pro Olly cara meu deus do céu e aqui nós temos pontos pra eles e aqui o Bruce o Bruce o Bruce o Jack meu deus do céu hein meu deus do céu hein te falar hein o Olly de novo ponto pro Ravi boa cara boa pelo menos o Ravi agora tá preparado pra ir pro nível 12 cara finalmente 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 e nós temos aqui 252 mil ouro família eu consegui aí 252 mil ouro abrindo esses baú tá mais ainda tem mais baú pra abrir tá mano tem um baú aqui do Patry pra abrir vamo ver aí se eu vou aí com 260 mil eu acho 270 por aí mano por aí vamo lá ingresso do evento vamo aqui mais um pouco aqui eu tenho mais ouro né porque eu já tenho todos os... o cara já tenho todos os emotes caraca boa boa ponto pro Air boa olha aí também tem melhorado ainda essa caixa de bronze aí tava recheada hein mano ponto pro Tony certo ponto pro Ravi ponto pro Ravi mas pensei que o Ravi já tinha o necessário pra ir pro nível ah tá o Ravi já tem necessário pra ir pro nível 12 faz tempo eu tô panguando aqui é a Edna que eu preciso de ponto é a Edna nem do Ravi não tá vamo lá vamo pegar aqui do passe gratuito 11 mil ouro nossa senhora aqui é ouro pra caraca mano real real 267 mil ouro já certo mano não venho ponto pra Fai família não venho cara não venho infelizmente aí não venho cara ponto pra Betse ponto pro Tony e logo logo o Tony vai ficar full ficha família logo logo cara vamo lá 2 boa boa e por ultimo um ficha boa 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 família eu tenho ponto de evento aqui suficiente pra comprar 2 baú esmeralda e é isso que eu vou fazer eu acho tá mano eu não vou comprar aqui o baú lendário mano deixa eu ver aqui como tá os eventos aqui primeiro mano se eu tenho mais coisas pra pegar porque mano eu comprando 2 baú esmeralda eu tenho mais chance de conseguir o primal instinto que falta pra mim tá que é o primal instinto do Ravi se eu não me engano eu tenho mais chance de conseguir ele e só que eu vou pegar menos ouro tá mano tenho mais chance também de vir é pontos pra pra pai tá mano né mas enquanto a partida eu vou pegar bem menos ouro tá mano vou ver aqui como que tá aqui os eventos mano ó falta mil fichas cara não ó eu posso escolher cara eu posso escolher é eu posso muito escolher cara 30 mil ouro mano agora vai ser a hora de escolher mano vai ser a hora de escolher se eu vou comprar o baú esmeralda ou se eu vou comprar o baú lendário tá eu vou analisar com vocês aqui agora mano vamos lá ó eu comprando baú esmeralda eu posso comprar 2 baús esmeralda eu vou ter 414 fichas 414 fichas eu vou ter só que contra a partida eu vou ter apenas 14 mil ouro mano no máximo aí 14 mil ouro eu comprando o baú o baú lendário eu vou ter 415 fichas tipo 2 fichas a menos mas vou ter muito mais ouro tá mano então mano eu acho cara eu posso comprar esse aqui também que eu ah não mas aí eu vou ter muito menos fichas né poderia comprar uma caixa de esmeralda e um baú esmeralda só que aí eu tenho mano bem menos fichas e mano e aqui parece que eu não tenho mais no baú esmeralda não tem a chance de vir mais o primal é isso? deixa eu ver aqui não tem chance sim tem chance sim porque aqui não tá mostrando não é isso que eu vou fazer família eu vou abrir aqui o baú lendário mano porque eu preciso de muito ouro mano eu preciso de muito ouro mas talvez seria uma boa também se eu abrisse o 2 baú esmeralda tá mano aí eu vou abrir o baú de ouro tá mano vamos lá o baú de ouro não o baú lendário mano pula baú lendário pula e me dê coisa boa menino me dê coisa boa vai pula 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 baú lendário pula 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 aí agora vai me dar coisa boa opa vai vir um primal do rave finalmente eu vou pegar esse primal cara com a 105 pontos para a mole horrível tá mano horrível tá 53 mil ouro bastante itens aí melhorado né e agora vamos aí primal instinto do rave cara finalmente mano nossa senhora demorou hein cara demorou mas ainda bem que chegou mano tarda mas não falha tarda mas não falha tarda mas não falha e estou aí com 322 mil ouro família muito ouro tá mano muito ouro suficiente aí para me colocar alguns personagens no nível 14 aliás né alguns personagens no nível 14 acho que eu vou fazer isso agora não não porque está tendo um evento bom tá que eu vou usar esse meu ouro só nesse evento bom que está tendo aí mano assim que chegar para mim eu uso certo mas foi vídeo família muito obrigado você que assistiu até aqui ganhei muito ouro aí mano mais de 150 mil ouro mano muito mais tá tamo junto muito obrigado você que assistiu até aqui valeu falou é foi